Tiago Fernandes, Tiago, a opinião impopular num momento como esse, como foi impopular lá em 2013, quando o Caril disse que não assinaria, eu tava lendo as mensagens, são divertidíssimas. Façam o mesmo, façam o mesmo, tá? Vá a 2013 no Twitter e leia o que atleticanos e cruzeirenses falavam da decisão do Caril e da decisão do Gilvão. Vai lá, vale a pena. Mas antes eu queria só destacar que um dos pontos que levou esse rompimento, que o Elton acabou de destacar, o Valu também falou aqui, é a divisão da questão da renda dos bares e tal. Põe na tela aí de novo o Samuel Lloyd falando exatamente desse embate aí, Andrezão. Recebi informação hoje de uma pessoa que eu confio muito dentro do, aqui em Minas Gerais, que o Cruzeiro teria colocado como proposta pra vocês ter uma divisão do lucro dos bares. Isso aconteceu? Isso aconteceu. E aí o que nós dissemos pro Cruzeiro é, nós não podemos abrir mão da receita, né? A gente pode ter novas, criar juntos novas receitas. Possibilidade de receitas completamente novas, como eu falei, do patrocínio, etc. Mas, lembrando, o contrato de PPP com o Estado de Minas Gerais exige que a gente tenha uma margem operacional de 45%. Isso significa que eu preciso custar menos do que eu arrecado. E essa não é uma realidade. Lá no passado, no Contra a Videlidade do Cruzeiro, por exemplo, tinha um compartilhamento de bar, de estacionamento. Isso existia, né? Mas a gente não conseguia atingir a margem operacional. Era muito distante dela. Ai, ai. Mais ou menos. Porque o Atlético quebra o seu argumento ao dizer que foi mais vantajoso ficar na Independência com... Todo ano ele mostra o balanço dele na parceria com a BWA, a Lua Arenas e agora, dando prejuízo. Todo ano. Todo ano o balanço mostra isso. Segundo, o Atlético deixa o Independência para ir para o Mineirão. Antes mesmo de anunciar a construção do seu estádio ou de iniciar a construção do seu estádio, o Atlético deixa o Independência e vai jogar no Mineirão. Faz isso com a gestão Sete Câmara, faz isso com a gestão Daniela Pumiceno e faz isso agora com a gestão do Sete Coelho. O Atlético agora vai construir o seu estádio, largando totalmente o Independência. O primeiro ponto que eu acho importante é esse. Eu não acredito que hoje o Independência seja 100% mais vantajoso ou deixar o Mineirão para mandar os jogos do Independência seja mais vantajoso. Então, não. Estar no Mineirão, ele é mais vantajoso sim. Isso aí foi mostrado. O que o Ronaldo percebeu é que é possível ter um lucro maior, uma vantagem maior, um melhor contrato, sentando e conversando e tendo uma abertura maior da mesarela. Coisa que não está acontecendo. O Samuel aceita conversar? O Mineirão vai sentar e conversar com o Ronaldo. Foi palavra do Samuel ontem lá no estúdio com a gente. Foi que hoje terá uma reunião do Mineirão, hoje vai acontecer essa reunião, e o próximo passo é marcar um encontro com a diretoria do Cruzeiro. Só um segundo ponto. O Mineirão não vai querer largar o Cruzeiro, gente. E aí é um segundo ponto, Elton, que para mim é importante. E aí, HG, eu concordo, não existe certo ou errado. Existem grandes gênios, fora ou dentro de uma negociação. Para mim, o que o Ronaldo faz nesse momento, ele não coloca a faca nem no pescoço só da Minas Arena, ele coloca a faca no pescoço do Estado. E agora? Eu falei aqui. E agora, como será a utilidade do Mineirão? Mas ele já viu também que tinha problema, antes mesmo, acho que ele chegou e já sabia que tinha problema, porque ele falou na live dele ontem que já tinha deixado na mão do Gabriel. É o fato de perceber, de olhar, você fala assim, opa, eu ganho mais no Mineirão que no Independência, mas eu posso ganhar muito mais e seria o meu direito. Exato. Ele mesmo é o direito dele. Não passa só pelo ganho também, pelo custo, né? Mas eu acho que quando você gasta mais no Mineirão, você vai ganhar mais no Mineirão. Você vai ganhar mais. É, é porque quando você aluga o Mineirão, segundo o próprio Samuel Lloyd, você abre setores. Isso. Você faz uma projeção de público e abre setores. E aí aumenta o número de funcionários que você vai ter. Quanto mais setores, maior o seu custo. Os slides que nós mostramos, eu não sei se dá para mostrar agora facilmente. Dá para mostrar de novo, Andrézão? Eles mostram isso. Tem um jokuzê e Guarani no Mineirão, que ele tem um público de Independência. E aí, acho que a receita é inferior à Independência, inclusive. Então, o Mineirão com público alto, não com um público médio ali, que vai ser 20, 30 mil. Foi na reta final com o Cruzeiro, já campeão, clasificado. Não, sim. Não estou nem conectando a torcida do Cruzeiro, nem nada. Estou falando como é que... Pegando os números mesmo. É um jogo que tem público de Independência, disputado no Mineirão, e a receita é inferior à da Independência. E aí, ali é um bom número para que a gente possa fazer essa análise. É possível colocar 50 mil todos os jogos na temporada? Não, não é possível. O torcedor vai falar que não é, não é possível. Tem momento que não dá, tem momento que é uma segunda à noite que vai ter um jogo, uma quarta-feira à noite de chuva, o clube pode estar num momento ruim. Tem relação com a campanha. É, enfim. Mas foi visível ano passado isso que o Cruzeiro ficou claro pelo Ronaldo, pela diretoria em si, que se tivesse os grandes jogos ia ser no Mineirão. Acontece que a campanha do Cruzeiro foi tão boa, então todo jogo grande público, a gente não conseguiu perceber que momento que ele decidiria jogar na Independência. Agora chega nessa temporada para dar essa decisão. Esse jogo, Cruzeiro e Guarani, 21.491. Ele só perde para o público do Grêmio, Cruzeiro e Grêmio, que o Cruzeiro tem 300 mil de receita. Ou seja, a receita do Cruzeiro jogando no Mineirão e jogando na Independência, um público praticamente parecido, é 10 vezes maior na Independência. 10 vezes maior na Independência. Então, compensa jogar no Mineirão? Claro que compensa. Mas compensa jogar no Mineirão quando tem Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Operário, Cruzeiro e Tuano. Esses públicos compensam. Os outros não compensam. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, sem medo de errar. Tem coisa que você não dá para desprezar o achismo, não. Sem medo de errar, Valozeiro. Virgões, qualquer jogo do Cruzeiro na temporada não teria menos de 35 mil no Mineirão. Eu acho. Esse ano? É. Ah, tem, HG. Não dá para falar isso. Eu acho. Sabe por quê? Depende. Cara, o time está voltando, o torcido abraçou, o rebaixamento de 3 anos, as contratações, que se não são contratações nível Flamengo, porra, reforçaram muito o Cruzeiro. E o sócio, Hélio? Mas o sócio estava crescendo, cara. Isso vai trabalhar o crescimento do sócio. Agora, a pergunta que eu faço para vocês aqui, que são dois torcedores, começa com você. Você acha que essa decisão do Ronaldo pode ser um tiro no pé com o sócio torcedor? Eu não diria um tiro no pé, mas o programa de sócio torcedor, ele vai ter que passar por uma reestruturação. E a emissão para o Lenin Franco e toda a turma no Cruzeiro. Como vai fazer que esse crescimento vertiginoso, porque a gente tem que lembrar que quando o Ronaldo começa as tratativas com o Cruzeiro lá no final de 2021, o programa dos sócios estava abandonado, praticamente 9 mil. E o que a gente viu, hoje a gente tem um programa de sócios torcedores com 70 mil sócios efetivos. É importante que a gente diga isso. 70 mil efetivos. Como que vai fazer daqui por diante, jogando toda uma temporada num estádio que cabe no máximo, não chega a 22 mil a capacidade de independência? Virjão, o processo do sócio torcedor, ele te dá várias vantagens. Entre elas, vantagens com o ingresso. A torcida do Cruzeiro, você tem razão, não cabe no Mineirão. Vamos imaginar uma situação aqui, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. A gente não está dizendo que ser campeão, mas embalar, fazer uma campanha decente que eu acho que vai acontecer. Porque o time desse ano é muito melhor do que o ano passado. Então, eu entendo que o Cruzeiro pode ter problema. O torcedor olhar, pô, eu vou pagar. Tudo bem, tem torcedor que paga para ajudar o grupo. Mas tem torcedor que falar, não vou ter vantagem. O sócio tem uma questão de benefício. O torcedor paga ali, tira do seu bolso ali, ele quer ter um benefício também, que é ir além, às vezes, até de ir ao jogo, né, Everton? Mas eu acho que isso pode, pontualmente, ter esse problema do torcedor desanimar um pouco mais de querer fazer o sócio. Mas eu acho que a maioria da torcida do Cruzeiro, ela está fechada com o clube e está fechada com o Ronaldo. Então, tudo que fizer ali, acho que nesse momento agora, junto com o que a gente está vivendo nesse último ano aqui, vai estar fechado e apoiar o Cruzeiro nessa renovação do clube que aconteceu nos últimos três anos aí, para chegar agora. Porém, é aquela, tem que pensar na prática. Eu sempre gosto de pensar na prática. Eu quero ver o torcedor, que é o sócio do time do povo, que é a categoria mais barata do Cruzeiro lá, que paga R$21,00 por mês e paga o sócio do R$10,00. Que essa é a maioria, de R$70,000, a maioria é esse daí. Eu quero saber como que esse torcedor, qual a quantidade de ingressos vai ter para ele. Vai ser R$10,000, vai ser R$5,000, vai ser R$8,000, o que vai sobrar? E para o torcedor que não é sócio, que é a maioria, porque a gente não pode pensar só no sócio do torcedor. A maioria da torcida do Cruzeiro não é sócio. Se fala do número de R$9,000, você tem R$70,000, e aí? E essa diferença aí, onde é que está esse torcedor? Esse torcedor pode querer o jogo também, a gente não pode deixar esse cara de fora. O objetivo do clube é, claro, saber trabalhar e dosar, trazer esses torcedores para dentro e se tornar sócio. E aí trazer vantagens. Eu vejo que o Cruzeiro foi isso que o Valor falou. Precisa passar para uma reformulação. Cruzeiro vem do último ano aí, o Ronaldo já pegou essa mudança do sócio, que foi na gestão do Sérgio. Ele não modificou, ele falou quando chegou que ele ia alterar o programa do sócio. Mas acredito eu, o Cruzeiro jogando o Sino Independência, ficar desse jeito que está e agora, vai, é claro, tirar o torcedor dali, porque o torcedor do Cruzeiro não gosta de ir lá. Infelizmente, gente, quando eu falei da questão de não comporta a torcida do Cruzeiro, tirando o lado do clubista aqui, o torcedor de falar isso, de brincar e tudo mais, mas não comporta. São dois portões, Everton. Na verdade, um que entra, onde é que fica a maioria ali, que fica em frente à cadeira. Aqui é da Pitangui, que você está falando. Aqui é da Pitangui. Cara, é um inferno aquilo ali para entrar, são duas ou três catracas, o torcedor não consegue entrar, a fila da cerveja, que a gente vai para o estádio, o torcedor quer comprar cerveja, o gerante, a água, comprar um tropeiro ali, ela vai lá do início, onde é que estão distribuindo, até o final da entrada e tem gente que fica lá quase o jogo inteiro. E ninguém vê isso. Esse é o problema, sabe, Everton? As pessoas que pensam pelo povo, estão no ar-condicionado, sentados, dentro da sala, resolvendo, assinando caneta, ninguém vê que o povo passa. E o João falando, a mesma coisa na minha cabeça agora, a diferença na negociação do Cruzeiro com o Independência, o Cruzeiro no Independência, os bares seriam deles. Então, aí é uma coisa para a gente... Porque aí o Cruzeiro faturaria com bilheteria e os bares que ele queria no Mineirão, no Independência ele fatura e ele pode, sei lá, criar uma experiência... Está na moda falar isso, né? Só dele, eu não sei se não, viu, HG? Do Deadline. Então, o Cruzeiro pode criar uma experiência jogo a jogo e pode fazer com que ele fature mais. Agora, temos um problema grave, grave. Qualquer posicionamento aqui, que seja contrário, qualquer interesse do Cruzeiro vai tomar porrada, tá? Aliás, nós vivemos 10 anos, o futebol mineiro, nos últimos 10 anos, fazendo recorde de 10 anos, vive um momento mágico, uma década mágica. Com o Atlético Cruzeiro e a América também, a América está na final da Copinha 1 e de novo, tá? Uma década mágica. Eu acho que nenhum estado, São Paulo talvez, tenha ganhado tantos títulos quanto Minas Gerais nesses últimos 10 anos. Então, qualquer coisa que você diga contra qualquer um, desculpa, você vai tomar porrada. Agora, o que eu vou dizer aqui, o problema mais grave é a escobijão disso aqui. O torcedor, ele está sendo deixado de lado por uma questão que é de pressão política e todo mundo quer enganar. O Estado não quer perder, o Mineirão não quer perder, tem um contrato a ser cumprido. O Mineirão não sai do contrato não, viu? Você pode procurar, o Mineirão segue rigorosamente as cláusulas contratuais e o Cruzeiro quer as vantagens. É um direito dele pedir do Mineirão negar, eu acho que vão chegar a um acerto, mas tem um detalhe, esse contrato com independência lá, para o América é ótimo, o Cruzeiro jogar lá, para a torcida é péssimo, para o Cruzeiro eu acho que pode ser bom. Bom porque se não, se fosse tão ruim quanto, o Ronaldo não teria tomado essa decisão. Então, é, mas é uma coisa para se refletir quando a gente pensa nisso que o Virjão acabou de falar, como que vai ser o tratamento com a torcida do Cruzeiro, o que pode ser feito ali para melhorar? É, o que pode ser feito ali para melhorar? Porque esse testemunho dele, né, que vive ali no estádio, que vai ao estádio, quando ele fala que o tratamento não é o melhor, não tem o número suficiente de pessoas para atender, para fazer a sua experiência ser uma experiência positiva. de ir ao estádio, tomar sua cerveja, comer seu tropeiro, de ter tudo isso, ali tem alguns pontos que o torcedor do Cruzeiro sempre reclama, sempre vê isso como um ponto negativo. E realmente, quem está no ar condicionado não percebe isso. E às vezes essa briga, esse confronto que está existindo entre a Minas Arena e entre o Cruzeiro, ele pode ser ruim, péssimo, ainda pior para o torcedor, que sempre esperou para esse momento estar curtindo isso. Mas não é só na independência que o torcedor sofre não, o Mineirão sofre também, porque fica parecendo que o Mineirão é muito confortável para o torcedor do Cruzeiro, mas não é não. Então, infelizmente, a estrutura não comporta mesmo, bares e tudo mais, as pessoas esquecem da prática. Por isso que eu falei que eu gosto de olhar a prática no dia a dia, porque resolve, contrata, contrata aquilo ali, mas é a prática. E lá, você ir ver o jogo, sentar na bancada ou cantar na minha torcida. Péssima, é isso, pois é. É a experiência, que é péssima, né? Mas o Samuel ficou na conversa que ele fala aí, nas entrevistas que eu vi aqui, na entrevista de vocês, lá do Bora Podcast também, vindo em outras emissoras aí, ele está com o mesmo discurso. E eu estou sentindo muito confortável na situação do Mineirão. É isso que o Ronaldo fala, ele está muito confortável. Mas é claro, Virgão, tem um contrato. O contrato favorece. É claro, tem um contrato. Não tem como, cara. A Minas Arena, o Samuel Lloyd, você pode falar o que você quiser, menos que ele está sendo um cara subversivo. Ele pegou um contrato que foi assinado lá atrás pelo Gilvan, formatado pelo Aécio, sustentado pela Anastasia, que o Estado hoje também é corresponsável, porque afinal de contas é um ciclo, né? Ele pegou esse contrato, o Samuel, pegou ele aqui, ó. Embaixo da barata. E, por isso, vamos falar que o Mineirão está errado? E falar que o Ronaldo está errado? Não, não está. Agora, é o seguinte, hein? Por isso que eu falei que tem que ter alguém do Estado. É o pai da Cidade, né? É o progenitor, mas ao mesmo tempo está errado. O pai feio, né? Cada um está cego, mas todo mundo está errado. O Estado é o progenitor disso tudo. Fim, feio não tem pai. Ah, mas nesse caso tem. Que o contrato é uma merda. O Calil, ô Calil, você cantou A Pedra faz 10 anos. 10 anos, hein, Calil? E tomou porrada, hein? E tomou porrada, hein? Você cantou A Pedra há 10 anos. O Ronaldo veio agora e simplesmente, viu, Calil? Chancelou o que você tinha falado lá atrás. E sabe o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? O Mineirão, o caso... É uma coisa sobre o Mineirão também em relação ao Cruzeiro. Mas o que vai acontecer é que o Mineirão se transformou nos últimos anos. Eu já falei isso aqui semana passada, HG. Até para audiência rotativa... E você aprova. O Mineirão... É óbvio que eu aprovo. O Mineirão virou uma arena multiuso. Ele deixou de ser um estádio de futebol. Ah, mas isso é muito tempo. Eles mesmo se comportam assim. Ele deixou de ser um estádio de futebol. Não que seja algo que me incomode. Eu entendo isso. O Mineirão precisa hoje vender essas datas vazias. Ou até mesmo utilizar datas em que ele vê que não serão importantes do ponto de vista financeiro para conseguir angariar a receita. O Mineirão ficou dois, três anos sem funcionar da forma como ele funciona hoje por causa de pandemia. E aí, igual o Ale falou na ocasião. Ah, beleza. Nesses dois, três anos. Quem se preocupou com o Mineirão? Quem falou, vamos lá ajudar o Mineirão a manter as contas em dia, tudo certinho? Quem se preocupa? Aí foi obrigação do Estado. Exato. Aí o Estado tem essa obrigação. Então, sinceramente, HG, eu entendo perfeitamente quando o Mineirão, igual o Fábio vai fazer agora, vai ter o show do Gustavo Lima no dia da primeira final do Campeonato Mineiro. Eu entendo. Eu, inclusive, aprovo. E apoio que o Mineirão faça isso. Ele precisa pagar as contas. O Cruzeiro precisa pagar as contas. O Mineirão precisa pagar as contas. Todas as empresas precisam pagar as contas. Por isso que a gente falou aqui. Então, é por isso que eu apoio o que os caras fazem. O Mineirão segue as cláusulas contratuais. Se o contrato foi mal feito lá atrás, deveriam ter visto e dado mais atenção ao que o Caliú cantou. Agora, o Ronaldo está metendo um direito que é dele de contestar. E eu acabei de receber uma informação importante aqui. E nessa história, a gente aqui discutindo, queremos. Não, não. Se você não quiser saber, eu não vou. Ele ignorou, né? Você viu? Você ignorou. Não, é porque você teve um tempo para tirar. Não me importa a sua informação. Eu acho que você queria um tempo. 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 Duas informações que acabaram de chegar. Primeiro é sobre um reacerto entre Mineirão e Cruzeiro. Daqui a pouco eu dou detalhes. E o América está próximo de anunciar um novo goleiro aí. Já tem o nome dele aqui. Esse é bom, hein? Acabei de receber aqui. Só lembrando que o Ronaldo vai estar em Belo Horizonte na sexta-feira já. Ele tem que estar aqui. Ele pediu para tirar foto com você, irmão. Você precisa fazer ele aqui, ué. Afinal de contas, você não manda? Não, não. Ué, claro que manda. Ele pediu para tirar foto com você. Eu estava aí, eu vi lá de frente isso aí. Ué. Teve jogo treino na cidade do Galo. Nós vamos falar já já, senão o André vai brigar comigo. Aliás, já está xingando aqui no meu ouvido, meu orifício...